A cobertura exclusiva da IGN de Dragon's Dogma 2 revelou várias mudanças em relação ao primeiro jogo. Eu separei várias delas aqui para trazer para vocês nesse vídeo. Então, se você quer saber sobre isso, vem comigo! A primeira delas é referente à vingança de criaturas que você encontra pelo mapa. A pessoa que pôde jogar o Dragon's Dogma 2 contou sobre uma quest que ele teve a oportunidade de fazer, onde ele tinha que resgatar um garoto, um menino. E no caminho dessa quest, fazendo várias coisas, ele acabou se deparando com um grifo. Começou a lutar então com o grifo, mas ele percebeu que a equipe dele não teria nível para derrotar o grifo. Acabou batendo em retirada, procurou um acampamento ali para descansar e recuperar os seus personagens e foi surpreendido pelo grifo, né? O retorno do grifo que veio como uma espécie de vingança, tá? Então, aparentemente, no segundo jogo, algumas criaturas vão meio que guardar ali, né? Se você as atacá-las e se elas tiverem oportunidade, vão voltar para revidar, tá? Eu achei esse elemento muito legal e a pessoa que testou ali também gostou demais, né? Relatou que acabou aparecendo outras criaturas no meio do combate e tudo mais. Levou uma batalha épica ali de 20 minutos, tá? Então, esse aspecto aí é bem legal. Outra mudança interessante é sobre a exploração do jogo e como ela está mais orgânica, tá? Isso foi muito elogiado pelo pessoal da IGN. A exploração do mundo e a sensação de descoberta que, segundo eles, agora está mais natural do que no primeiro jogo. Por exemplo, você não vai ter mais quadro de missões, tá? Igual tinha no Dragon's Dogma 1. E os NPCs agora não tem mais marcadores em suas cabeças para informar que podem ter ou não uma missão disponível. Então, pelo que eles relataram, agora os NPCs eles podem te abordar. Não é você que necessariamente vai atrás deles, não. Você está ali andando, de repente pode vir um NPC te abordar e falar, sugerir uma quest para você, tá? Então, tornou mais natural. E agora não é tão previsível. Então, isso é bem bacana. Removeram também os ícones informativos e marcações do mapa, que poderiam dar dicas aí de pontos de maior destaque, tá? E também os peões podem te apontar locais de interesse, de exploração. Então, tudo isso deixa a exploração e a sensação de descoberta mais interessante. Para vocês terem uma noção de como a exploração desse jogo parece estar legal, Eles compararam com três dos melhores jogos recentes aí nesse quesito, que foi o Zelda Breath of the Wild, o Tears of the Kingdom e o Elden Ring. Três masterpieces aí no que se refere à forma como você explora o jogo, como você pode fazer o seu próprio caminho. Cara, isso me deixou bastante animado. Tudo bem, vamos colocar os pés no chão. Mas é exatamente isso que eu procuro em um jogo de mundo aberto, tá? E Dragon's Dogma 1 já era excelente. Saber disso aqui só me deixa ainda mais animado. Outra mudança é na progressão de personagem. Antes bastava você cumprir várias quests para ir subindo o nível dos seus personagens, ganhando experiência e com isso você ia desbloqueando ali novas habilidades para ir habilitando e equipando, ok? Agora, eles trouxeram algumas missões, então algumas habilidades e algumas progressões de vocação você vai fazer desbloqueando aí por meio de missões, beleza? Não vai ser apenas subindo o nível como era no primeiro jogo. Outra mudança muito bem-vinda é o upgrade na classe guerreiro, tá? Para quem curte essa classe mais tanque, aquele dano massivo, o diretor Hideaki Tsuno disse ter ouvido feedback de que a classe guerreira não parecia tão viável no primeiro jogo e trabalhou para trazer aí novos elementos para fortalecer seus pontos fortes. A classe agora tem mais poder destrutivo, a ponto de parecer injusto segundo o próprio produtor e para compensar isso suas habilidades demoram mais para serem executadas. Mas aí entra uma ferramenta similar à que vimos na série Monster Hunter, o personagem vai ter uma ombrada que pode ser usada para interromper ataques inimigos e também pode causar atordoamento nos inimigos. Isso aqui por motivos óbvios me saltou os olhos, né cara? Poder usar aquela ombrada ali, mixar isso com os ataques da Great Sword, pô, bacana demais. O guerreiro vai ter uma nova habilidade passiva também que permite desferir ataques normais de forma mais rápida se você apertar o botão no tempo certo quando os ataques acertarem, tá? Segundo o redator que pode testar o jogo, essa skill dá um bom ritmo para o combate do guerreiro e recompensa os jogadores habilidosos ao mesmo tempo que melhora a velocidade de ataques da Great Sword, tá? Felizmente o pessoal da IGN não pôde testar de forma profunda a classe Feiticeiro, mas citaram aí algumas mudanças, tá? A vocação de Feiticeiro vai ter uma nova skill chamada de Galvanizar, onde o personagem fica em uma postura que recupera de forma rápida a sua resistência. Ela vai ser uma forma de compensar outra skill, que é chamada de Feitiço Rápido, que vai permitir gastar a resistência para reduzir o tempo de lançamento de um feitiço. Com isso, acrescentando uma camada de gerenciamento ali da sua resistência e vai deixar o Feiticeiro mais divertido do que era no primeiro Dragon's Dogma, tá? Então, achei um ponto positivo apesar dele ter testado pouco, essas duas skills aí é uma mudança legal, mas com certeza deve ter muito mais por vir aí também na vocação de Feiticeiro. Outra grande mudança pessoal, é no tamanho do escopo do jogo. Os produtores relataram que Dragon's Dogma 2 vai ter 4 vezes o tamanho do jogo original, e o mapa não vai ser apenas grande em tamanho, mas vai ser muito denso em conteúdo, que na minha opinião é o mais importante. Tudo bem que não sabemos muito ainda, mas pelo que eu vejo da empolgação ali do Itsuno, de tudo que a equipe dele conseguiu fazer, me parece que eles conseguiram colocar bastante conteúdo, bastante segredos mesmo nesse universo, tá? Então, tô muito animado pra explorar bastante e testar várias dessas vocações. Ainda falando do tamanho do mapa, vamos falar um pouquinho da locomoção, tá? Os produtores comentaram que gostariam que os jogadores pudessem sentir a distância entre os locais enquanto eles exploram. E assim como no primeiro jogo, a viagem rápida vai ser limitada. Você vai poder viajar entre os Port Crystals descobertos, e os Port Crystals são locais que tem ali uns cristais específicos, ok? Alguns locais são fixos, como algumas cidades grandes, né? Como o Grand Soren era, como o Cassades era no primeiro jogo. Você tem os Port Crystals que você encontra pelo mapa que são limitados, e geralmente você pode colocá-los em locais estratégicos do mapa, pra que você possa fazer uma viagem rápida pra lá. Mas pra fazer uma viagem rápida para um ponto que tenha um Port Crystal, você vai precisar de um item chamado Fairy Stone, tá? E aqui no Dragon's Dogma 2, esse item vai continuar muito valioso, não é facilmente encontrado pelo mapa. Então vai ter o seu custo pra fazer essa viagem rápida, utilizando aí os Port Crystals. Uma novidade na locomoção vai ser a opção de andar de carro de boi. Ele é relativamente barato, mas você não vai poder escolher exatamente pra onde você quer ir. Ele pode estar indo pra um local mais ou menos perto de onde você quer ir. E você vai fazer essa viagem, e a partir daquele ponto você chega aonde você quer, beleza? Porém, emboscadas podem acontecer quando você utilizar o carro de boi. Então, pense sobre isso. E a outra forma é indo a pé mesmo, explorando o mundo ali de forma bem orgânica, ok? Você sabe, é similar ali ao Dragon's Dogma 1. E pelo que os próprios produtores citaram, eles querem muito que os jogadores explorem bastante esse universo, façam as suas rotas e esbarrem pelos vários segredos que eles espalharam pelo mundo. Enquanto você tá fazendo toda essa exploração, vai ter uma mudança interessante aqui na abordagem da sua saúde, do seu HP. Em Dragon's Dogma 2, cada vez que o inimigo te acerta, ele vai reduzir uma parte da sua saúde máxima. A única forma de restaurar o seu HP por completo, vai ser por meio de uma fogueira, onde você pode descansar. Só que aí tem um risco, porque descansar, se você tem a fogueira, você pode atrair inimigos, atrair criaturas, ok? Então, fique ligado pra emboscadas que podem ser causadas pelas fogueiras, ou você pode dormir em um hotel, né? Onde você pode passar a noite ali e descansar e recuperar também sua saúde por completo, tá? Então, vocês puderam notar que praticamente tudo em Dragon's Dogma 2 vai ter um risco versus recompensa. E a única dúvida que ficou por parte ali da pessoa que jogou, é se depois de 20, 30 horas, todo esse risco e recompensa vai continuar sendo divertido, como ele foi no período de 10 horas que ele pôde experimentar o game, tá? Eu particularmente acredito que sim, que o jogo vai continuar muito divertido. Mas, precisaremos aguardar a versão final pra ter o nosso veredito, tá pessoal? Eu gostei muito, pessoal, do que eu vi até então, e vocês? E não deixem de conferir outro vídeo que eu fiz sobre Dragon's Dogma 2, tá? Sobre segredos que provavelmente você não sabe sobre o jogo. Veja também esses outros meus dois últimos vídeos de Monster Hunter, um sobre as terras guias e sobre o motivo da galera estar hoje de ano Monster Hunter Rise. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON